Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês a história, a trajetória das duas irmãs mais queridas do K-pop, né? As irmãs Chae. Sim, gente. Ontem foi o comeback do It, a gente reagiu aqui no canal. Então se você ainda não foi dar biscoito, vai lá dar uma conferida, ficou muito legal. E a gente também, há muito tempo atrás, a gente fez um perfil das meninas do IZ1, contando a trajetória do grupo, de como é que foi formada até os dias de hoje e tal. E as meninas, né? As irmãs Chae, a Chaeon e a Chaeon, são duas irmãs aí que tiveram uma trajetória muito bonita no K-pop, de quebra de padrão, de quebra de expectativa, de vencer, de muita luta. Vocês pediram já várias e várias vezes pra gente fazer um perfil das meninas, contando a história delas. Então a gente veio unir o útil ao agradável, trazer essas bichinhas que a gente ama tanto aqui no canal. E espero que vocês gostem, porque a história delas é muito bonitinha. O duo é composto por Chaeon Chaeon. Chaeon, nascida em 11 de janeiro de 2000, na Coreia, atualmente está no grupo formado pelo reality show Produce 48, o IZ1, e atua como a main dancer do grupo. A Chaeon, a mais nova da dupla, nascida em 5 de junho de 2001, debutou ano passado no novo girl group da JYP, o IZI, onde também atua como uma das dancers principais. Desde muito pequenas, elas sempre foram muito apaixonadas por dançar e cantar, e os pais delas sempre incentivavam muito essa veia artística que elas tinham. Então elas sempre participavam de várias competições desde pequenas. E em 2013, elas ganharam muita notoriedade quando elas participaram do K-pop Star 3, que tinham como jurados o JYP e o IG. E, gente, por elas serem tão novinhas, elas tinham 12, 13 anos, e elas serem irmãs e dançarem tão bem, serem tão talentosas, elas já ganharam muita notoriedade no cenário do reality show, tipo, muito rápido. Elas se despontaram como uma das grandes favoritas no reality show, e logo depois que o reality show terminou, elas já foram assinadas com a JYP e se tornaram treinis por algum tempo. Não muito tempo depois, elas participariam do reality show 16, naquele reality show famoso que deu origem ao grupo Twice. E, assim, foi um reality show muito complicado, foi um reality show muito difícil. A gente sabe que todas as meninas que passaram pelo reality, até porque não só as meninas do Twice, muitas outras carinhas conhecidas no K-pop também participaram desse reality, e todas sofreram muito porque foi um reality show muito puxado. E dentro desse reality show, assim como o K-Superstar 3, se deu o início dos problemas na carreira das meninas, porque apesar de elas serem muito talentosas, desde muito novinhas, ou seja, elas entraram no olhar público com 12 anos, 13 anos, elas já ouviam coisas como, ah, elas são até talentosas, mas elas são meio feias, né? Elas não têm o look que um idol precisa ter. A gente sabe que na Coreia eles são muito fechados com essa coisa de padrão de beleza. Lá eles têm um padrão de beleza e eles são muito fechados a expandir a mente pra olhar os outros tipos de beleza que existem. Então, elas não se encaixam nesse padrão de beleza, então elas sempre ouviam que elas eram muito talentosas, mas que elas não tinham a cara de um idol. Elas não pareciam um idol. Até porque quando a gente pensa em padrão de beleza, gente, todo lugar do mundo tem seu padrão de beleza e todos nós estamos embaixo de uma pressão estética muito fodida. Só que quando a gente pega uma sociedade igual a coreana, assim, que é muito homogênea, eles têm realmente só um tipo de pessoa que encaixa naquele padrão. Quando a gente pensa no Brasil, a gente também tem o padrão de beleza, mas muitas pessoas podem ser consideradas e tiras como bonita por aqui. Lá não é o caso. Então, as meninas sempre sofreram muito escrutínio, né, em cima da aparência delas e do look delas, e, cara, elas entraram nessa vida muito jovens. Então, quando você vai falar isso pra criança, nos anos formativos, você desanda ela pra sempre. Nossa, ela vai acreditar nisso durante boa parte da vida dela. E logo nos primeiros episódios, a primeira tarefa foi elas realmente tirarem fotos de conceitos. E a fotógrafa disse pra Tianan que ela tinha estragado as fotos. Como é que você fala isso pra uma menina de 15 anos? Foi uma comoção tão horrível, certo? A menina chorou tanto. A irmã dela chorou muito também. Depois o fotógrafo até quis remediar, falando assim, não, amada, tô só te dando uma crítica construtiva. Não era bem assim, mas... Aonde que isso é crítica construtiva? Você falar que uma pessoa tá estragando a foto e isso é crítica construtiva? Não, essa fotógrafa foi a péssima. Ela falou pra Dihil que ela tava gorda. Não, não, essa fotógrafa é horrível, gente. Ela era, tipo, péssima, horrorosa. Ela meio que acabou com o humor de várias as pernizas ali. E acabou que a Tianan foi a primeira eliminada do Sixteen. Logo depois que a Lichol terminou, nenhuma das duas conseguiu entrar na line-up final do Twice. Mas a Tianan, a mais nova, continuou dentro da JYP. Já a Tianan saiu, se desligou da JYP e foi pra WM Entertainment. E foi através dessa empresa que ela fez a audição dela pro Produce 48 em 2018. Ela, quando ela entrou no Produce 48, todo mundo meio que já conhecia ela também, possui uma carinha conhecida dentro da indústria. E ela fez uma das apresentações, uma das audições mais lendárias da família Produce que a gente tem até hoje. Todo mundo lembra, ficou marcado na história. Ela, basicamente, já chegou lá mostrando que ela era uma das melhores dançarinas que estavam ali, basicamente. Quando você consegue acalar a boca da Bae Eun-chan, que é uma das mulheres mais cascagrosas da indústria, com certeza, a jurada mais cascagrosa da família Produce, é porque você realmente é muito boa. Então ela foi despontou ali como uma das melhores treininhas que a gente tinha ali desse primeiro episódio, dessa primeira leva aí de audições. Só que, claramente, porque ela já veio de um histórico onde ela sempre ouviu que ela não poderia ser aida por causa da parecidade, por causa disso, por causa daquilo, como a gente tava falando no começo do vídeo. Quando a gente escuta isso nos nossos anos formativos, hoje a Tianan já tem 20 anos. Até hoje ela acredita nisso. Ela já é uma adulta, mas até hoje ela leva consigo as coisas que ela ouviu quando era menina. E por causa de todas essas coisas que ela ouviu, ela sempre se mostrou muito insegura, apesar de muito talentosa. Ela nunca queria pegar os centros, ela nunca queria posições de destaque, exatamente porque ela não se achava bonito o suficiente pra estar nessa posição de destaque. Mas ela tava sempre ajudando as outras treininhas, principalmente as que tinham mais dificuldade com a dança. Ela ajudava muito a ensinar a coreografia. Realmente é a alma que o grupo precisa mesmo, uma pessoa pra criar o que é o grupo. Ela tava no Produce 48, onde tinha metade de treininhas japonesas, e ela fala japonês, então ela era sempre uma porta-voz dentro do grupo. Ela era sempre uma peça muito essencial. Todas as meninas queriam ela no seu grupo, só que ela não se sentia bem quista, sabe? Era uma coisa tão louca, assim, era muito triste de ver ela nos VTs falando assim, eu não quero pegar o centro, porque a pessoa que tá no centro é sempre bonita, e eu não sou bonita. Tipo assim, o jeito como ela acreditava em tudo isso que falaram pra ela, é muito triste de ver. E no episódio 10, quando a gente já tá meio que no clímax do show, já chegando no final da temporada mesmo, aconteceu um dos momentos mais maravilhosos que eu já vi em todas as franquias Produce, que é quando a gente já tá fazendo aquela position evaluation, já aquelas músicas do tema mesmo, finais, assim, já no programa. E ela tá lá, né, ajudando o time inteiro dela, carregando praticamente todo mundo nas costas, porque dá pra ver claramente que ela era um pouco mais preparada que as meninas que estavam no grupo dela. E ela claramente sofrendo aquela pressão absurda de tentar encaixar num conceito que era doce, que era fofo, botando esse peso em si mesma, não achando que ela era bonita nem talentosa o bastante pra encarar esse conceito, que na Coreia é o mais popular, não é o girl crush, por incrível que pareça. Então, ela teve esse momento, assim, tipo, na hora dos ensaios finais, todo mundo lá ia bem. O Jean, que era a pessoa mais cascarosa, a macarrasca, pega o microfone e fala com ela assim, para de ficar, tipo assim, se depreciando tanto. Você é uma ótima cantora, você é uma ótima dançarina, e você fica muito linda quando você sorri, para de se depreciar tanto. Todo mundo chorou, foi, sabe, foi uma coisa tão consonante. Exatamente, todo mundo chorou, não só elas lá, todo mundo que estava assistindo chorou, porque foi muito emocionante, realmente. Foi uma das coisas mais lindas que a gente já viu na franquia Produce inteira. Realmente, é uma pessoa falando para ela o que ela merece ouvir, que ela é talentosa, que ela é bonita, e que ela visa parar de se depreciar, porque ela é incrível em tudo. Ela é bonita, ela é talentosa, e ela tem que perceber isso. E ela é o mais importante, ela é uma pessoa maravilhosa. Exatamente. Então, quando chegou o final do Produce, pasmei, ela entrou na line-up final. Com certeza, né? Vamos entrar. Essa história aí a gente já conhece, a gente já sabe como que estão fazendo sucesso aí as meninas do Ice One, se a gente não precisa falar disso, pensa comentários. E em 2018 as meninas do Ice One debutaram, e logo em seguida, no inicinho de 2019, depois de mais quatro anos treinando dentro da JYP, a Thierryon. Finalmente, a irmã mais nova, a Thierryon, debutou no Itzy como uma das dançadinhas principais. E a gente sabe, gente, o barulho que o Itzy está fazendo, tanto na Coreia quanto fora. Elas foram umas rookies famosésimas do ano passado, elas conseguiram muitas coisas. Elas foram, basicamente, o maior grupo rookie de 2019, e elas são amadas pelo mundo afora. Elas têm um sucesso extraordinário. Toda vez que eu falo com a André, qual que é o grupo de hip hop que está mais no banda aí, ele nunca não fala Itzy. É isso, é isso. É sempre Itzy. É isso, é isso. Elas realmente fazem um barulho gigantesco onde elas vão. Só que até hoje, mesmo com todo o sucesso, elas são das meninas mais populares de seus grupos. Elas são extremamente amadas por todos os capopeiros, mas ainda assim elas colhem hate. Até hoje mesmo, se provando, dia após dia, talentosas e merecedoras nos lugares que elas estão. E principalmente pela aparência. Ainda é muito pela aparência. E uma coisa muito triste também, elas não são criticadas ao se comparadas uma com a outra. É, tipo, fica aquela briga, tipo, a dança mais nova é mais bonita, mas a mais velha é a dança melhor. Gente, para, elas são irmãs, para de rivalidade feminina, tá bom? As duas, elas são pessoas diferentes, elas trazem brilhos diferentes para as performances, mas elas são igualmente talentosas. Nem está comparando. Elas têm suas cores, elas são diferentes, elas vão trazer coisas diferentes para cada coisa que elas fizerem, mas elas são igualmente merecedoras nos lugares que elas estão. Não é à toa que elas atingiram esses lugares. Exatamente. E olha, gente, olha como a vida é louca, né, gente? Elas ouviram a vida inteira que elas não eram bonitas, que elas eram talentosas sim, mas que elas não tinham cara de idol. Então, as duas aí, elas duas batalharam, batalharam, saíram de reality show por reality show e batalharam por anos e anos e anos e anos, ouvindo tudo isso e chegaram lá. E o quão importante é para meninas que têm o rostinho parecido com o delas, que está fora do padrão, ver pela primeira vez em anos alguém representando elas nesse mundo de tantos ídolos que a gente idolatra quando é jovem, sabe? E isso, essas pessoas que querem um molde, a gente pode pensar numa raça também, um nome de um, esse povo, eles são muito especiais, eles são muito importantes. Porque uma indústria onde todo mundo tem a mesma cara e o mesmo padrão, o mesmo tipo de cor... Não tem representatividade. Exatamente. As criancinhas vão olhar e vão falar, tá, então é só esse tipo de pessoa que pode ter em destaque, eu não posso. Então as pessoas criancinhas olharem e ver pessoas diferentes, elas vão falar, cara, então eu posso criar um novo padrão, eu posso ser, eu posso estar ali, sabe, um dia. Então não só elas são especiais, muito talentosas e merecedoras, elas são muito necessárias para a indústria do K-pop, então se você vê gente engajando em ódio com elas, não responde com ódio, vai lá dar a mão para elas, porque até hoje a gente vê no Twitter gente sendo muito escroto, mas assim, quando vocês pensarem nisso, pensem em tudo que elas já passaram, isso é só mais uma pedrinha no sapato, elas vão continuar e elas vão ter uma carreira muito longeva, porque elas merecem, elas são das maiores dançarinas e das maiores entretenças que a gente já tem nesse K-pop, então assim, eu não preocupo com elas, elas não vão a lugar nenhum. Elas não vão a lugar nenhum, gente, elas são incrivelmente talentosas e a carreira delas só vai para cima. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui em baixo o que vocês acham delas, o que vocês acham de Itzy e Jazz One e passa para frente esse vídeozinho também de gente que não conhecia a história delas, os pormenores. E se você puder se tornar membro aqui embaixo, faz lá, dá esse favorzinho pra gente, ajuda, ajuda o seu criador, que a gente faz muita coisa legal para os membros. Então é isso, gente. Um beijo. Te tähän. Okay. weitimão.